E um caminhão carregado de cerveja tombou no cruzamento da Avenida das Torres com a Timbiras, na Cidade Nova, zona norte de Manaus. O motorista do caminhão subia a Avenida das Torres e ia dobrar à esquerda. Foi quando o carregamento tombou. Vários engradados de cerveja se espalharam pelo asfalto. Muitas garrafas quebraram. Foi preciso a ajuda de um guincho para retirar o restante da carga. Moradores da área se arriscavam em meio aos cacos de vidro para pegar as garrafas que não haviam quebrado. Não acha perigoso, não? Rapaz, com certeza, mas assim não é todo dia não, de graça, né? A gente está aproveitando aí. Vários carros saíram carregados de cerveja. Funcionários da empresa responsável pela bebida levaram mais de uma hora para descarregar os engradados. O trânsito da Avenida Timbiras foi desviado e um longo congestionamento se formou na Avenida das Torres. A gente fechou a Timbiras, dando acesso à Avenida das Torres. E fechou aqui a Timbiras também, em sentido T3, coroado, desviando só para as Torres também. A infração é gravíssima. E o motorista do caminhão deve pegar 14 pontos na carteira, além de pagar multa. Já a empresa será responsabilizada pela carga acima do limite recomendado. O caminhão transportava cerca de 24 mil garrafas. O prejuízo é de aproximadamente 60 mil reais. O motorista perdeu o controle da direção na Avenida das Torres, bateu em um poste da rede elétrica de alta tensão. Ele e uma passageira foram levados para o pronto-socorro com ferimentos. Segundo testemunhas, o motorista foi tentar desviar de uma carreta. O acidente deixou o trânsito lento no fim da manhã. Os motoristas foram obrigados a pegar um desvio. Começou a temporada de eventos de compras natalinas. Um deles funciona até às 9 da noite de hoje em um hotel na zona centro-sul da capital. E pode ser uma boa oportunidade para economizar. Roupas, sapatos, produtos importados, móveis, decoração de Natal. Tudo em um só lugar. Pelo menos 27 lojas do Amazonas e de outros estados estão reunidas neste evento de compras. A gente está gostando. Realmente é um sucesso. As consumidoras aprovaram a iniciativa. Estou achando ótimo. Um lugar bem, um ambiente bem legal. A ideia do evento é facilitar as compras antecipadas de Natal. Queria juntar grandes marcas, franquias, alto padrão. Bem diferenciado do público que já estamos acostumados, em Brachó, em Bazar. O local tem praça de alimentação e um lugar para as crianças brincarem. É bom também poder contribuir com o pai, para dar tranquilidade, para que eles possam trazer as crianças. E elas possam ficar aqui à vontade, enquanto os pais fazem compras. Maravilhoso, gostei. Super legal. Em sintonia com as redes sociais e conectados com o que há de mais atual na internet, o evento conta com a participação de algumas blogueiras de sucesso e que vão dar dicas de moda. A gente teve a preocupação de escolher as blogueiras para participar dos eventos, mas a gente está falando de conceitos, né? A Andrea veio de Belo Horizonte e gostou do mercado em Manaus. Como é que é a consumidora amazonense? De bom gosto. Muito bom gosto. Exigentes, que eu acho que tem que ser, mas principalmente de muito bom gosto. Alguns produtos são vendidos com desconto. Hoje nós estamos, sim, liquidando, até porque é interessante tudo que está no espaço, nem voltar, já ir para a casa do cliente. O evento termina às 9 horas da noite de hoje, no Hotel Blue Tree, na Avenida Humberto Caldeiraro Filhos, zona centro-sul da capital. O Jornal em Tempo deste sábado termina aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho